Eu achei interessante que essas batalhas aqui é um round só Porque senão eu acho que ia ficar muito maçante você ficar lutando, sabe, melhor de três contra tudo, contra boneco Talvez contra os chefes, né, que sejam mais rounds, mas... E você vê que essa Kitana tá com super armor e tal, então assim, cada inimigo vai acabar tendo um modificador Que vai deixar a batalha mais interessante Ah não, cara, eu achei que era Milena, a Kitana é Milena, tava azul É Milena Ah, eu acho que agora que eu vou dar o Fatality do... Fatality do Cyrix, olha que sensacional Galera, só um detalhe, eu... Eu achava que o Fatality da Destruição do Mundo era do Cyrix Mas na verdade, Fatality da Destruição do Mundo é do Smoke, lá atrás E aí eles trouxeram agora o Cyrix fazendo Então, primeiro, dá uma olhadinha como é que é o Fatality do Smoke E depois como ficou agora o Cyrix fazendo Taca aí Smok wins Flawless Victory Fatality Cara, incrível galera, incrível, esse Fatality da Destruição do 3, que é o Fatality do Fim do Mundo E voltou aqui, muito, muito, muito irado Tati Murray Tati Murray Obrigado.